Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar. Segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista, eu vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir na descrição desse vídeo o acesso completo para todo o meu material, onde você vai encontrar do zero absoluto ao avançado tudo o que você precisa saber para ter sucesso no mercado financeiro, utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista e oferta e demanda. Galera, vamos começar mais uma semana, mais um mês aí, setembro está chegando, amanhã é dia 5, nós temos um feriado aí na quarta-feira, o mercado obviamente vai ter um volume reduzido nessa semana, porque é um feriado importante, muita gente acaba emendando aí, desde sexta-feira passado, o pessoal já está viajando, vai retornar só na quinta-feira, e aí depois enrola mais um pouco, é sexta-feira e aí já termina a semana de novo. Então essa semana a gente espera ali uma movimentação com o volume reduzido. Aqui na nossa leitura do nosso estudo diário, a gente consegue acompanhar o gráfico de 5 minutos do mini índice, e hoje eu não vou fazer o estudo relacionado a Smart Money, porque eu vou deixar o Smart Money para o pessoal da mentoria. Então eu vou fazer o nosso estudo tradicional aqui, aliando as regiões mais importantes que você tem aí, e principalmente aí os cenários mais importantes que nós temos, analisando o mercado da forma que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos. Então a gente pode observar aqui que esse gráfico de 5 minutos do mini índice mostra o índice trabalhando em uma movimentação, em que no final ali do pregão do dia 1º de setembro ele acaba deixando um fundinho importante, e a gente tem duas regiões aqui que a gente utiliza como regiões mais importantes para a gente trabalhar, uma vez que ele rompeu o nosso choque, que seria o ponto que o mercado precisava romper para ele dar continuidade ao movimento, ele acaba rompendo esse choque, e aí ele está validando essas regiões aqui numa movimentação de alta. Dentro dessa movimentação de alta você pode observar que o pregão do dia 2 ele abre e já segura dentro dessa região ali de demanda, e o mercado tem como principal objetivo o alvo na outra extremidade, na outra região. Então a gente tem ali uma movimentação característicamente compradora, que também essa própria região aqui, que uma vez era o nosso topo de continuidade, ela vai se transformar numa swap zone, quando o mercado retornar lá de cima para baixo e muita gente tentar vender nessa região e essas pessoas ficarem travadas ali depois de fazer movimentos vendedores em uma resistência. Então você tem aqui o que antes era resistência, virou-se suporte, e você tem uma quantidade cavalar ali de ordens vendedoras, onde normalmente se observa a presença dessas ordens numa resistência, agora elas estão sendo feitas num suporte. Então completamente equivocado esse pensamento de vender, ou tentar girar o preço para baixo numa região de suporte, é mais provável que esse dinheiro acabe aprisionado, e depois precise sair para algum lugar, que foi o caso deste Kendo aqui, que eu aposto que foi stop de um institucional, porque a gente até viu esse movimento acontecendo ali. A gente estava acompanhando a movimentação dos players, e eu acredito que isso foi um stop não só do varejo, mas também um stop institucional, para ter uma força para girar o mercado desse jeito, e claro, acabar ali testando exatamente o preço médio desse player. O que a gente pode observar agora para o próximo pregão? Basicamente, gente, o mercado está numa consolidação grande aqui, essa consolidação teve inclusive uma distribuição aqui na parte superior, se a gente for utilizar a nossa leitura clássica, você tem acumulação, você tem reacumulação, você tem reacumulação, reacumulação, distribuição, redistribuição. Então a nossa expectativa aqui é continuar tendo movimento, redistribuição, movimento, e assim por diante. Então você tem ali o ciclo de Wyckoff completo na sua tela. Eu estaria apostando em movimentações vendedoras, estaria tendo como principal foco movimentações vendedoras, e essas seriam as principais regiões aqui que eu estaria olhando. Essa aqui não, eu estaria olhando essa aqui, essa aqui e essa aqui, com foco numa movimentação vendedora, por conta da continuidade dessa distribuição. E aqui a gente abre alguns leques para a gente estar trabalhando, né? O principal dele é o mercado, testar o choque aqui, deixa eu fazer outra cor. O mercado, testar o choque aqui e vir para baixo, tá? Você tem esse ponto como sendo o nosso change of character. É o ponto em que o mercado precisa perder, né? Para dar início a uma reversão e testar esse topo. O mercado vindo aqui para baixo, você tem ele fazendo ali a movimentação clássica de continuidade, juntamente com manipulação de topo, onde você deve buscar nessa região superior aqui, compradores travados no topo. Então, esse aqui é um ponto que você precisa ficar atento. E claro, se o mercado acaba perdendo o choque, a gente vai ter ali um movimento praticamente contrário, que é ele fazendo a movimentação de reversão com manipulações nas regiões de fundo, onde você deve buscar vendedores travados no fundo. Então, muita atenção ali na hora de trabalhar com o índice, tá? Dólar aí tem as nossas movimentações de smart money. Eu vou pegar aqui um outro gráfico para não bagunçar tudo. Aqui a gente tinha um trade que a gente estava trabalhando um gerenciamento de risco de 12 pontos de stop para um ganho de 52 pontos, né? Claro que a gente tem várias formas de gerenciar esse trade aqui, mas quando a gente entrou nessa posição aqui, o mercado chegou a andar 31,5 pontos. Deixa eu acabar colocando aqui o dólar contínuo. E aí a gente pode analisar aqui as regiões. Se a gente observar aqui também no gráfico de 5 minutos, você consegue ver uma movimentação bem flat, né? A gente tem ali uma continuidade desse dólar num range de atuação bem grande. Então, você precisa ficar atento tanto a esse fundo aqui quanto a esse topo aqui. E no meio dessa consolidação, obviamente, você vai trabalhar ali com essa movimentação desse local, porque você tem um order block muito importante aqui. Você tem o nosso fundo de continuidade como sendo aqui, apesar que eu acredito que isso aqui servirá para induzir alguém ao erro, tá? Então, esse fundo aqui pode servir mais como inducement desse outro fundo aqui. E você tem que ficar de olho nesse camarada aqui, que ele é o nosso choque, ele é o nosso change of character, a tendência principal aqui é de queda. Então, você basicamente vai fazer vendas caso o mercado fique abaixo dele. Se você tiver aqui uma continuidade do movimento vendedor, você vai observar essa movimentação nesse sentido aqui. também buscando compradores travados no topo, e uma vez que o mercado mostrar ali o rompimento desse choque, você tem a possibilidade de buscar vendedores travados no fundo com o objetivo deste order block aqui de cima e depois deste outro aqui de cima. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira e até a próxima.